E para falar mais sobre esse assunto, vamos acompanhar agora o nosso correspondente internacional, Jairo Atademo. Boa noite, Elias. Boa noite, amigos. De fato, a situação na Rússia é cada vez mais complicada. A agressão à cidade de Butch, onde vítimas foram deixadas nas ruas e em valas, com os corpos mostrando aparentes sinais de tortura, deixaram a comunidade internacional atônita. Até mesmo a própria China disse que as imagens são muito perturbadoras. Embora o embaixador da China tenha evitado fazer qualquer tipo de acusação à Rússia. Israel também manifestou-se pela primeira vez, dizendo que há necessidade de uma investigação urgente. Assim também, a Ucrânia pediu investigações urgentes, inclusive independentes. E, obviamente, a Rússia disse que ela também, que não tem culpa nisso, vai fazer as suas investigações para saber o que aconteceu na cidade de Butch. De fato, foi um horror. E isso fez com que o Ocidente, como um todo, em uníssono, resolvesse aumentar ainda mais as sanções econômicas à Rússia. Pedido feito também pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vamos aumentar as sanções, vamos pressionar a Rússia. Então, hoje, Zelensky falou pela primeira vez no parlamento do Conselho de Segurança da ONU. E foi a primeira vez que ele falou lá e teve de ouvir, né? Teve de ouvir do embaixador russo na ONU que a Rússia não foi para a Ucrânia para conquistar terras. E sim para evitar um tumor nazista. Teve que ouvir isto. Bom, agora, Zelensky também não acha que poderá vir a se encontrar com Vladimir Putin pessoalmente tão cedo. Falando em sanções econômicas, então, vamos saber que a Comissão Europeia anunciou realmente sanções bastante graves. Por exemplo, cancelamento da importação do carvão russo. Isso é bastante importante, porque o valor das importações do carvão russo para a Europa são de 4 bilhões de euros por ano. Qualquer coisa perto de 20 bilhões de reais. E também quer bloquear a entrada de navios e também caminhões nos países do bloco europeu e também o bloqueio total das transações bancárias. Isso é bastante importante e é bastante impactante para a economia da Rússia. A Europa paga pelo petróleo e pelo gás natural russo qualquer coisa perto de 850 milhões de dólares por dia a Rússia. Cerca de 3 bilhões e 500 milhões de reais. 40% do gás consumido aqui na Europa e 25% do petróleo são provenientes da Rússia. E isto torna o continente como um todo, o continente europeu, extremamente dependente desses combustíveis fósseis. E tendo em vista que aqui na Europa muitas usinas foram desativadas, a produção praticamente caiu e a dependência de combustíveis fósseis aqui é total. Bom, são 155 bilhões de metros cúbicos de gás natural consumidos aqui anualmente provenientes da Rússia e vindos por gasodutos que atravessam a Ucrânia, a Polônia, o Mar Báltico. E são 2 milhões de barris de petróleo por dia. É muito petróleo. Bom, o que nos preocupa mais é que desviar esses 2 milhões de barris que iriam para a Europa, não virem mais para cá. Esses 2 milhões teriam que se vir de outros lugares. Isso deixaria o resto do mundo em carência de petróleo, já que a Rússia pode exportar para a Índia, para a China. Outros países poderão ter dificuldade, o que vai fazer subir o preço do petróleo, segundo dizem os analistas internacionais. Isso é bem provável. A própria Alemanha, que antes estava reticente a sanções econômicas à Rússia, principalmente na área de energia, porque ela depende muito da energia proveniente da Rússia, a própria Alemanha disse que vai, sim, se alinhar a essas sanções, iniciando pelo carvão e depois até mesmo o gás e o petróleo. Isso é bastante significativo. Dentre as sanções, existem outras que não são de natureza econômica direta, como, por exemplo, a Bélgica. Declarou hoje que 19 diplomatas russos são persona não grata, porque estavam fazendo atividades que contrariam o estatuto diplomático. A mesma coisa fez Portugal, com 10 diplomatas russos hoje. Disseram que essas pessoas estariam aqui no território português fazendo atividades contrárias à segurança nacional. Os dois países pediram para que esses diplomatas se retirassem. A Rússia pretende retaliar, porque até agora o número que nós temos aqui é de que já foram expulsos da Europa 148 diplomatas russos. A Rússia não vai deixar isso simplesmente dessa maneira. Prometeu retaliar. Bom, além das sanções urgentes contra a Rússia, a União Europeia segurou um apoio total ao inquérito da ONU, na investigação do Tribunal Penal Internacional, sobre eventuais crimes de guerra ocorridos em Butchia. Reino Unido e França também apoiam integralmente estas sanções. Muito bem, Portugal também está recebendo críticas por ter concedido a cidadania ao russo, que é o proprietário do Chelsea, Roman Abramovich. Esse cidadão adquiriu cidadania portuguesa também, e por isso a Rússia tem criticado fortemente Portugal por isso. E disse que o governo de Portugal precisa aprender que com os russos não se pode brincar e em russos não se deve confiar nunca, segundo disse hoje uma autoridade russa. Muito bem, voltaremos depois. Um abraço.